Entenda, ou, entenda que você está trazendo jubileu pra sua terra. Jubileu é o que? Libertação. Destravão, libertação, maturidade sobre uma geração. Talvez você possa não ver essa libertação, mas a geração vai viver. Mas nós estamos hoje, algum dia, reino celeste. Os anjos vão dizer assim, um dia estabelecido, aquele homem, aquela mulher, lhe trouxe gratidão. Pai, em nome de Tua Ramachim, nós remimos essa terra. Nós derramamos um perfume de gratidão. Nós derramamos o vinho, o Teu sangue, Senhor, vai remir toda a geração. O Teu sangue vai trazer cura. O Teu sangue vai trazer experiência. O Teu sangue vai remir as nossas vidas. O Teu sangue vai transformar a alegria do vinho, a unção do azeite, a beleza do perfume. Nós estamos trazendo isso sobre a nossa casa, sobre a nossa geração. E cada família, cada pessoa aqui. Senhor, nós remimos os filhos ministeriais, o Ministério Apostólico e o Evangelho do Poder. Nós trazemos a manifestação da glória. Nós trazemos a manifestação da virtude. Nós trazemos a manifestação da sabedoria. Nós remimos e colocamos vinho, alegria, a experiência, a vitória, a beleza, a atiféria, o equilíbrio, a harmonia. Eu declaro e proclamo sobre a vida de cada um. Nós vamos viver Shavod. Nós vamos viver Shavod. Nós vamos viver libertação. Você aí em casa não esqueça de proclamar sobre a sua história, tá bom? O pessoal está fazendo aqui, os irmãos estão fazendo aqui. Proclame sobre a sua vida. Proclame sobre a sua casa. Proclame a bênção. Proclame a terra de governo sobre a sua casa. O sangue de Yeshua Hamashia. A vitória, a glória, a manifestação. Proclame o sangue do Cordeiro. Proclame o sangue do Cordeiro. Proclame o sangue do Cordeiro.